Como banir o whatsapp de alguém Rebellionist, tudo crazer? Eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais Tudo bem galera, você quer aprender a banir o whatsapp de alguém de um modo certo e válido e oficial do whatsapp? Não é truque, não é coisa, é normalmente do whatsapp original gente Tanto o whatsapp normal como o whatsapp business, que é o comercial O whatsapp comercial qualquer um pode ter, se você quiser ter, você pode ter, é oficial do whatsapp Eu mesmo uso o whatsapp comercial Aqui você vai pegar a conta de quem você quer banir No caso eu vou pegar desse Daniel Lopes aqui Que é um golpista que passa tentando vender crédito para as pessoas Empréstimo, financiamento e as coisas Se você até quiser salvar esse contato e testar para banir esse número aqui Salva aí na sua agenda e já faz o teste com essa conta aqui galera Tá vendo? Que é um golpista e já pode ficar tranquilo Que se vocês for pesquisar com a própria Creditas, a oficial Vocês vão ver que realmente é um golpista Já falei com eles, com a polícia, tudo Esse aqui são golpistas, entre esse tem vários outros números O que você vai fazer? Você vai clicar nos três pontinhos E aqui vai ter denunciar Caso não apareça aqui, você vai em mais Aí vai aparecer aqui O importante é você ir nos três pontinhos e achar o denunciar Você vai clicar em denunciar Aqui tem bloquear empresa e apagar conversa Porque o dele é um whatsapp comercial Caso seja o whatsapp normal, não vai aparecer empresa Vai aparecer pessoa E aí essa caixinha, se você quiser apagar as conversas Você deixa marcada Você vai deixar essa caixinha marcada Aí vai denunciar, vai assumir do seu whatsapp E vai apagar toda a conversa Eu vou deixar desmarcado porque eu preciso da conversa Porque como eu disse, são golpistas que estavam tentando passar golpe em mim E eu não caí, mas enfim, outras pessoas caíram Então você vai denunciar Pronto, denunciou Denuncia enviada Apareceu denuncia enviada Então agora é só aguardar o whatsapp verificar as conversas O whatsapp vai pegar e verificar as conversas E vai banir a conta Entendeu? Então pode ser que banhe já Pode ser que demore pra banir Mas uma hora vai banir Então com quanto mais denúncias você fazer Para mais pessoas fazerem denúncia daquele mesmo número Mais fácil é do whatsapp banir Então já pega esse número aí que apareceu aí na tela Ela já faz isso também Porque já acaba ajudando outras pessoas a não cair em golpe também com essa pessoa Ok? Caso vocês queiram saber sobre o golpe Como funciona O que eles estão fazendo sobre essas pessoas É só ir lá no meu instagram Arroba de rei pôr né Ponto com Arroba de rei pôr né Ponto com Arroba de rei pôr né Gostou? Deixa o like Se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau